Natan Peninha Lemos, 38 anos, deixou sua rotina para trás em Teresina, capital do Piauí, para conhecer a América Latina em duas rodas. Com a bicicleta, já percorreu 4 mil quilômetros e pretende chegar à capital argentina, em Buenos Aires. Nas estradas que já percorreu, conheceu pessoas e lugares que ficarão para sua história pessoal de vida. Tenho conhecido muitos lugares, muitas pessoas e o importante é que muitos sotaques também, e a culinária, tudo que envolve o nosso Brasil, que é uma miscigenação de conhecimento, de raças, de pessoas. E isso é muito bom, então tem sido um crescimento pessoal muito grande para mim. O Natan já está nesta aventura em duas rodas há 64 dias e ele chegou lá do Piauí, aqui em Pato Branco. Pelos caminhos que tem percorrido, que já o levaram por mais de 20 estados do Brasil, a aventura é possível graças a uma rede de solidariedade pelo país inteiro. Aqui em Pato Branco, o Dorvalinho Neamara, do Motoclube, os dragões, hospedaram o Natan. Ele conta tantas histórias da viagem e isso acrescenta muito para nós. O pessoal de Curitiba, do Motoclube Dragões de lá, pediram se alguém do nosso clube poderia hospedar ele. Então a gente, não, a primeira coisa que a gente fala, porque a gente gosta muito de receber o pessoal assim, a gente diz, não, estamos aqui e queremos receber ele sim. Sempre nesse meio aí tem uma história diferente, né? De tudo é conhecimento, é experiência. A gente ganha com o conhecimento dele, a gente faz um ganho, um ganho em cima disso. O ciclista destaca que aprende nas estradas que o segredo da felicidade está nas coisas simples da vida. A viagem de bicicleta permite conhecer de verdade os lugares por onde passa. Quando você viaja de bicicleta, você tem um contato a mais com as pessoas, você tem aquele tempo de dialogar com elas, de ver a natureza, de ver um pássaro. Eu, pelo menos, nunca tinha visto um bando de araras voando juntas. Então eu tive essa honra, esse prazer de poder ver isso. Talvez se eu tivesse de moto, de carro, de algum outro transporte mais rápido, eu não teria tido essa dádiva da natureza que ela me propôs nessa viagem. Tchau, tchau.